Olha que beleza pessoal, etiqueta ferax 10x15, ideal para imprimir nas etiquetas de SmartPlace, Batalhivo, Shopee, Amazon e outros, produto de excelente qualidade, vou mostrar aqui para vocês, vai imprimindo, nós temos aqui o rolo, simples para destacar, produto de excelente qualidade, cola bem forte, são 500 etiquetas cada rolo, a troca é bem simples, vai destravar, tirar, não precisa de Ribbon, muito simples, vai colocar aqui, fecha a impressora e aí você manda calibrar, colocou a etiqueta, aí é só mandar fazer, aí é só calibrar, duas, na terceira aqui se for uma zebra, aí já vai fazer o processo de calibragem, produto de excelente qualidade, se você quer agilizar seu serviço, tem uma impressora zebra, utilize etiqueta térmica da ferax, olha só, imprimiu, você vai utilizar aqui, só vai imprimir, você vai destacar, muito simples e colar no seu produto, estou fazendo em branco aqui, para não colocar dados de cliente, produto de excelente qualidade, não solta fácil, compre agora na ferax.